A CIDADE NO BRASIL Onde é que ela vai gostar mesmo? Ele vai gostar. Lá, 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 lá. Tá louco. Ah, o cara abriu a porta, ele abriu a porta de um lado, ó. A gente tá abriu a porta de um lado, ó. Tem que tá caralho, nego pisando lá, ó. Ah, agora ele vai ficar na redonda. Tá vendo? Tem que tá caralho lá no centro. Tá caralho, né? Tem que tá caralho lá no centro. 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 Tem que tá caralho lá no centro.